Carro Vendez agora aqui no bairro de Niniu, porque eu estou no Automóveis Binário. Quer fazer uma grande negociação? Então vem para o Automóveis Binário, que preparou as melhores ofertas. Bom dia, alemão. Bom dia, Fábio. Com certeza. Estamos com as melhores ofertas agora para você. Dá uma ligadinha que já estamos preparando para você. Tanque cheio ou transferência? Muito bem. Você troca de carro aqui e ainda leva tanque cheio ou transferência? Olha só a primeira oferta. E tem para você, aqui no Automóveis Binário, este Renault Clio é 1.0, modelo Campus. Ele é completo, ar-direção, vidros e travas elétricas, o ANE 2011, por apenas R$ 17.900. Eu disse, só R$ 17.900. Mais uma super oferta. Citroën C3, este é um GLX, motor 1.4, o ANE 2011, vai com chave reserva, manual do proprietário, de R$ 24.900 por R$ 19.900. Apenas R$ 19.900. Agora, para fechar as ofertas do Automóveis Binário, nós preparamos para você, este Ford K1.0 é com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, o ANE 2010, de R$ 19.900, por apenas R$ 16.900. Não dá para perder o fecha mês do Automóveis Binário com estas ofertas incríveis, alemão. Com certeza. E além destas, tem muito mais ofertas para vocês. Muito bem. Quer trocar de carro? Então não perde a oportunidade. E vem para cá! Tchau, tchau!